Eu não sei qual que vai ser o sorvete que vai derreter primeiro, esse vai ser o meu ou o de Igor? Esse daqui é o meu, esse daqui é o de Igor. Qual que você acha que vai derreter primeiro? Comenta aí, olha, comenta a hashtag sorvete pra ganhar um coraçãozinho. E aí, meus pandinhas, tudo bem com vocês aqui, quem falar é o Cisio. E aqui é o Igor. E nós somos os Pandas, então galera, deixa aí o like, não esquece de comentar a hashtag então desafio pra ganhar um coraçãozinho, porque hoje estamos aqui esperando mais o desafio do Monstro Buggy. Todos os dias ele manda alguma mensagem, senão ele aparece do nada aqui pela mata, né? Porque todo dia esse monstro do Satanás, ele aparece pra mandar algum desafio. E hoje estamos aqui esperando a mensagem dele, né? Então já comenta aí, hashtag desafio pra ganhar um coraçãozinho, né Igor? É muito importante, porque todo dia ele manda desafio pra gente em si. É muito importante, todos os santos dias ele manda desafio pra gente. Esse bug, ele é muito debochado. E, olha, já mandou mensagem. Já começou assim, já? Mandou uma mensagem. E mandou o que, Cisio? Pera aí, ele tá dizendo que atende o telefone. Ah, que cara de pau! Não, 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 não. Deixa que tá fazendo chamada aqui, eu não atendo o telefone. Pera aí que eu vou atender. Alô? Buggy? Ah, tá que fino, né? A gente tava esperando você aqui o dia todo pra você mandar um desafio e nada de você mandar desafio, meu filho. Isso aí, eu o Monstro Buggy. Eu demorei por causa que hoje eu estava preparando um desafio muito legal pra fazer com vocês. Porque vocês sabem, né? Eu sou o Monstro Buggy, o mais bugado do mundo. Eu não desafio de hoje vai ser... Tem uma caixa de sorvete na mesa ao nosso lado? Sim, é isso mesmo. Tem uma caixa de sorvete próximo a vocês, uma mesinha bem aí do lado. Eu deixei preparadinha pra vocês. O desafio de hoje vai ser muito engraçado. Não? Ah, é mesmo, é na frente. Tem a caixa de sorvete na mesa. Na caixa? É isso mesmo, seu bloco. Tem uma caixa aí. Vai ser o seguinte. Eu quero que você e o Igor façam uma disputa. Pra saber qual vai ser o sorvete que vai derreter primeiro. Vocês vão colocar o sorvete em um copo. E o sorvete que derreter primeiro vai perder. Ou seja, vocês vão ter que competir entre vocês mesmos. Quero só ver quem vai ganhar esse desafio. Tá certo, viu? Tchau. Ele disse que o desafio de hoje vai ser o seguinte. Ele botou uma caixa de sorvete ali com alguns sorvetes. E a gente vai ter que fazer uma competição. Vai ter dois sorvetes. A gente vai ter que colocar os dois num só. E vai fazer uma competição pra saber qual sorvete que derrete mais rápido. O sorvete que derreter mais rápido, ele disse que vai dar dinheiro. Se vai ser o meu ou se vai ser o seu. Oxi, você vai ser top demais, Silvio? Sim, vai ser muito top. Esse vai ser o desafio de hoje. Então, gente, não esquece de se inscrever no canal. Já estamos aí chegando aos quase 500 mil inscritos. E de comentar também a hashtag. Então, bugue aí pra ganhar um coraçãozinho. Porque o Bugue tá sempre mandando desafios pra gente, né? É isso aí. Vamos fazer esse sorvete. Então, bora lá, bora lá. Antes de chegar lá, o sorvete já tá derretido. Sim, a caixa tá bem ali. Bora lá. Então, vamos mostrar pra eles a caixa do sorvete. Fazer a competição, né? Corre, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Qual será que vai derreter primeiro, hein, Igor? Por causa que tem dois sorvetes aqui. Mas, olha, só sei que ele já tá quase lá. Se eu não dá pra ver direito, é que tá estourado em branco aqui no sorvete. Mas, se eu olhar bem, ele já tá se derretendo o sísio. Meu Deus do céu, é mesmo. Olha isso, tá derretendo. Olha esse aqui, olha. Pode estar começando a absorver o sorvete aí. Olha isso, como tá tudo molequinto. E vamos ver, então, qual sorvete foi derreter primeiro aqui na competição, né? Vai ser o meu, vai ser o seu. Olha isso. Esse daqui é o meu. Faz o seguinte, o meu. Vou deixar rasgado aqui pro pessoal saber, ó. Vou rasgar aqui a parte de cima. Pronto, o meu que tá com a bolsa rasgada. E o seu que tá com a bolsa fechada. Caraca. Vamos ver, então, qual é o que vai derreter primeiro, então, né? Sim, se você quiser que tá cheirando muito, tá muito choroso. Esse bug, ele vem com cada desafio, viu? Ele vem com muitos desafios diferentes, o bug. Ele vem com desafio de comida, desafio de ir pra água. Ele faz vários desafios muito loucos, esse bug, Igor. Eu tô cansado de fazer o desafio desse bug. Também, eu tô cansado. Finalmente, pra mim, ele botou um desafio que parece ser bom, né? Parece ser bom não, por causa que a gente só tá olhando o sorvete derreter aqui durante horas e horas. Faz minutos que a gente tá vendo que esse sorvete derreter. Ai, a gente não pode nem provar esse sorvete, sezinho. Não, não pode nem provar. Acho que só quando tá terminado de derreter, né? Quando ele estiver todo derretido. Ah, e não tem graça. Quando sobrar mais nada, aí é que a gente vai poder provar esse sorvete. Vai passar uma sopa? É, mas enquanto isso, vamos ter que ficar filmando aqui, até o sorvete derreter todinho. E a gente tirar da bolsa, vai mais rápido. Será? Segura aqui o copo. Ai, meu Deus, vai voar. Ai, meu Deus, não, melhor não virar. Cizu, você já caiu. O meu já caiu. E aí, já deixou nenhum... Olha isso, você tá derretido muito mais rápido, eu acho. Eu acho. Cizu, você tá comendo, Cizu. Não, não tô comendo, não. Cizu, tá comendo, Cizu. Não tô comendo, é sério. Por que você pode ter feito na sua boca? Eu tô meio enganado. Eu não sei como foi que ele foi parar aqui. Eu não tô comendo. É um monte de mim ficar fazendo essas coisas. Eu vou desamarrar o seu também, pra que o seu não seja injusto. Porque eu acho que, quando tá aberto, entra mais ar quente. Aí, então, coisa mais rápida. Olha como vai saber quem é o do outro. Ai, meu Deus, caiu o seu palitinho. Para de que é comendo o meu sorvete. Eu não tô comendo. Que nojo. Bota essa palma aqui dentro daquina. Bota essa do seu, aí se chupou aí. Eu já tenho o meu ali, esse aqui é o seu. Que nojo. Olha, pera aí. Ai, meu Deus do céu. Galera, grudou aqui o palito. E eu não sei qual que vai ser o sorvete que eu derreter primeiro. Esse vai ser o meu ou o Diego. Esse daqui é o meu. Esse daqui é o Diego. Qual que você acha que eu derreter primeiro? Comenta aí, galera. Comenta a hashtag sorvete pra ganhar um coraçãozinho. Comenta aí. Então vamos lá, né, galera. O sorvete tá ali, ó. Deixamos bem ali. Deixa eu dar um zoom aqui pra eles verem, ó. Tá bem ali o sorvete. Deixamos os dois ali derretendo no sol. Já até, ó. O sol foi até embora. Não tá nem fazendo o sol mais tão forte. A gente já pá já ficou de... Já tá quase anoitecendo aqui o sorvete. Sim, e vamos ver então qual foi o que derreteu primeiro. Será que já derreteu algum primeiro? Cara, eu acho que já. Eu tô torcendo que seja o meio que eu quero ganhar esse desafio. Vamos ver então qual foi o sorvete que derreteu primeiro. Vamos lá. E eu espero que esse bug deixe a gente em paz depois desse desafio, né? Eu espero que mais espero. E que ele der dinheiro a você, né? Porque o seu vencer, eu acho, é o meu. Deu algum de nós dois, eu não sei. Bora ver então. Físio. Nitidamente um tá mais do que o outro. Um branco. Esse daqui é o meu. Esse é o seu? É, esse daqui é o seu. Então, cara, vocês olhem isso aqui. O seu ainda tem um vestirinhozinho. Caraca mesmo. Mas eu acho que o meu já tá afundado aqui. Ah, não. O meu já virou uma papa já. Já virou uma papa. Ate a mão da frente. Olha isso. Gente do céu, olha isso. O meu não tem vestígio mais tão quanto o seu não. Você tem muito vestígio ainda, olha. Virou uma papa mesmo. Mas como os dois estavam aqui? Será que é porque eu tava mais na frente do sol? Não, é só por causa que você deve ter encostado sua boca perto do seu e derreteu com o fedor de bafo. Ah, então ficou assim, derretido, olha. Tome isso. Já o meu já tá inteiro. Então, Igor, você ganhou. O seu sorvete ganhou. Então, eu ganhei? Sim. Ai, que não acredito. Agora você tem que esperar o bug pra ele dar o dinheiro, então. O bug vai ter que lhe dar o dinheiro. Agora, como recompensa, você pode tomar o sorvete. Toma, toma, toma o sorvete. Não sei o sorvete do bug, Silvio. Ela é ruim. Não é nem, eu tomo o sorvete. É, eu tenho certeza que ela é ruim. Como recompensa, você tem que virar todo dia na boca agora. Olha, eu tenho um chefe. Vai, toma, toma. Espalhe todos os podinhos que você tome. Vira todo dia na boca agora. Toma todo o sorvete. Se você tomar todo, eu tomo também. Bora, toma. Toma, toma. Vai. Vai, vire todo. Todinho na boca. Todas as podinhas que querem ver esse momento. O sorvete é bom, porque você tá fazendo essa cara de ruim. Ele é azedo, Silvio. Parece que tem gente que é feito de gente. Não, não é possível isso. É muito bom. Toma todinho. Um sorvete bom desses. Gente do céu. Pronto. Maravilhoso. Agora é isso aí, galera. Muito obrigado. Não é muito, não é que o Kuma também. Não é preciso, não é. Eu já tomo o céu. Não, gente, é muito ruim. Eu acho que o Kuma também é ruim. Só que o Kuma colocou veneno dentro do sorvete. Eu não sei, é tão bonitinho, mas é o... Os asbros. Meu Deus do céu. Então é isso aí. Vou tomar o meu todinho. Ah, tomei. Na fé de Deus. E, galera, depois que tomar o meu, não esquece se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muita gente que tá comentando e não é inscrito ainda. É isso aí, eu tô vendo vocês aí, viu? Então, vamos lá, né, galera? Como prometido, eu vou tomar agora esse sorvete aqui todinho. E eu disse que não gostou, disse que tem um gosto muito azedo, é muito ruim. Mas também, né, sorvete do Burger só pode ser ruim mesmo, né? Mas eu vou tomar agora todinho esse sorvete e mostrar aí que eu consigo. E aí? Hum, delícia. Esse sorvete, assim, de uma vez só é bom, porque você não sente gosto. Hum, isso é bom o restinho de oqueolinho. Ah, eu tava vivo esse negócio, só que bom foi ruim que ficou ruim. Eu não sei não, mas o Burger tem arrumado de colocar veneno nas coisas. Então, eu posso achar que aqui tem alguma coisa. Cis, isso aqui tá muito preto, Cisio. Cis, tá muito quesito, Cisio. Cis, tá um cara aí. Cis, tá comendo a cor, Cisio. Tá esquisito isso aí. Tá uma delícia, eu amei, eu amei esse sorvete. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Esse foi mais um desafio aqui do Monstro Buggy. Vamos esperar ele pra dar o dinheiro, né, pro Igor. Porque o Igor ganhou. O sorvete dele foi o que demorou mais pra derreter. E é isso aí, então. Vamos estar sempre resolvendo desafios do Buggy. Comenta aí, então, alguns desafios que vocês gostariam que o Buggy mandasse pra gente. Deixa aí nos comentários também. Então, é isso aí, galera. Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri